Boa tarde, meu nome é Isabelle, aluno da professora Andréia do 4º ano A. Hoje eu vim fazer uma homenagem para minha mamãe. Mãe, quer dizer amor? Mãe, quer dizer pureza? Mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer beijinho? Mãe, me faz sentir especial. Muitas vezes eu não te escutei, quis seguir os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Eu vou ser sempre vivo, muito além do que os outros conseguiam ver. E por que você orou, eu venci. Mãe, eu vou te mereço. Mãe, eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita. Mãe, o amor é minha vida. Mãe, você é a melhor amiga. Mãe, quem te conhece, te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim. Mãe, eu te amo muito. Mãe, eu te amo muito. Você é a melhor mãe do mundo. Você é tudo pra mim. E também eu desejo um feliz dia das mães pra todas as mamães do Brasil. Beijo. E também eu desejo um feliz dia das mães pra todas as mamães do Brasil.